E aí pessoal, tudo beleza? Tudo jóia? Quando eu falo pra vocês ir ao extremo do gráfico e a gente tem que aguardar a movimentação É isso que eu tô querendo dizer, tá vendo? Eu marquei, tem esse topo maior aqui O gráfico tá numa alta, sim, tá numa alta, tá Tá numa tendência de alta, tá numa tendência de alta Porém, olha o que tá acontecendo Tá chegando numa região aqui, ó Tem um topo lá, anterior Ah, mas ele pode romper? Pode Por estar buscando o topo mais alto Só que quando a gente faz uma duplicação do canal aqui, ó Que não deu tempo de eu fazer antes da entrada Nós vemos o que, ó Se a gente for buscar aqui, ó Ele praticamente foi buscar em cima do canal Então depois dessa esticada aqui dele Aquele topo aqui no fundo É muito difícil ele querer romper ali Porque, ó Nós temos uma região Ó, agora são 8h59 Essa região é de 4h14 Esse aqui é o suporte de resistência de 4 horas Praticamente, né? Não, 4, 5 horas Praticamente 4, 5 horas que eu falo pra vocês Que é a zona de impacto É a zona fortíssima É a zona onde o Forex trabalha Então, se você tiver paciência E aguardar o gráfico chegar Nesse extremo Nesse extremo de região As conquistas tendem a ser Melhores Ah, Cadu, mas você ensina que a gente não precisa esperar Claro, não precisa esperar Mas, eu tô dando uma dica pra vocês Que são as regiões mais fortes Olha aqui como fica claro aqui, ó A região de 100% A região de 50% Quando eu falo pra vocês Olha o desenho aqui, ó Sempre falo isso pra vocês, ó Aí sobe, vai nessa região E o que que acontece? Vai buscar, o que? Região anterior Tá até no obra aqui, ó Na casa ao lado aqui Vocês já perceberam, né? Obra, avião passando ao mesmo tempo Caraca Eu precisava de um estúdio Um estúdio Igual estúdio de música De músico, assim Prova de qualquer tipo de som Mas eu acho que vocês entenderam, né? A movimentação Então, aqui, ó Olha aqui, é o 50% Ele mostra Que ele vai buscar o 100% lá E o 100% aqui E aqui é de 4 A 5 horas É muito difícil romper De uma vez Geralmente consolida Ou retorna logo Ao chegar na resistência Tá bom? Espero que tenha entendido Essa aula Curtinha pra mostrar pra vocês Espero que vocês aprendam A movimentação gráfica De forma correta A entrada de forma correta Te vejo numa próxima aula Te vejo num próximo trade Fui